Hoje no quadro Esquenta Verão você vai conhecer o Waterline, o esporte que ganhou as praias baianas. Verão, Bahia de Todos os Santos, Ponta de Humaitá. Nesse visual abençoado por Deus, um grupo de 20, 30 equilibristas desafia a gravidade em manobras em cima de uma fita elástica acima das águas. É o Slackline sobre o mar, o Waterline. O esporte surgiu nas montanhas frias dos Estados Unidos na década de 80, mas chegou até o litoral. E o calor de Salvador provoca ainda mais sustos para quem está de fora, porque os equilibristas realmente mostram serviço. Quando há confiança, começam a saltar. Um exercício que trabalha corpo e mente. Tem a parte do equilíbrio, que é bem visível na parte do Slackline, e que é uma coisa que é usada no dia a dia, para você caminhar, para fazer qualquer coisa de atividade, e o equilíbrio está envolvido nessa atividade. Tem o fortalecimento também, às vezes, da musculatura mais usada, que tem umas técnicas para andar, de manter os braços elevados, que exige um pouco da musculatura dos ombros, joelho e tornozelo. O equipamento básico fica preso nesses vãos, que têm quase meio metro de comprimento, usados antes para amarrar barcos. Eu vi esse local aqui e falei, poxa, dá para montar aqui um Waterline, que é uma modalidade difícil de se encontrar, porque depende muito do lugar que você quer montar, entende? É difícil achar um lugar que você tenha duas extremidades em cima da água. A fita elástica tem apenas 5 centímetros de largura para colocar o pé, e um comprimento que varia de 15 a 30 metros. Depois de catracar a fita, é preciso testar para conseguir a elasticidade necessária. Depois de vários saltos, o atleta cai na água. E aí, às vezes, até vira um salto, uma grande diversão. Mais do que um lazer, as modalidades com elástico, como o Slackline e o Waterline, hoje são competições, onde cada um tem dois minutos para mostrar o máximo de equilíbrio, criatividade e manobras radicais. O atleta de Slackline hoje precisa apenas de força de vontade para poder começar. O Slackline não tem um biotipo físico, ele anda como qualquer outra pessoa, magra, não importa. Então, o Slackline, ele varia muito o biotipo. É como a gente fala, que basta ter força de vontade. Claro que, para dar esses saltos, a profundidade mínima no mar tem que ser de pelo menos 2 metros no Waterline. Mas aí é só esperar a maré encher. O que aqui na ponta de Humaitá, na Cidade Baixa, em Salvador, acontece quando os veleiros voltam dos passeios. Na tarde, pertinho do pôr do sol, o que aqui torna a experiência de saltar um processo visual, físico e sensorial.